ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Mais uma criança morre vítima de sarampo no Amazonas. Em Lábrea, homem é preso suspeito de estufrar uma jovem de 15 anos deficiente. Pesquisa Nacional revela que Manaus é a capital onde mais se registram furtos de carros no país. Na zona centro-sul da capital, quem frequenta o Parque do Mindu reclama da falta de segurança no local. Justiça ouve réus acusados de envolvimento na morte do soldado Paulo Portilho, que foi assassinado no ano passado. E nossos repórteres mostram a situação de abandono na rodoviária de Manaus. O Jornal em Tempo desta quarta-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma pesquisa nacional revelou que Manaus é a capital onde mais se registra furto de carro no país. Isso mesmo, é a campeã nesse tipo de crime. Os dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública divulgados esse mês. Quanto aos roubos de carros, a capital ocupa a quarta posição. Todos os dias, entre 15 e 20 pessoas têm o carro roubado. Assaltos que geralmente causam prejuízos e trauma. Basta alguns minutos na delegacia especializada para encontrar uma vítima. Eu procurando o passageiro, né? Aí demorou, deu com a mão assim e parou. Aí eu parei e ele entrou, né? É um rapaz meio jovem, né? Ainda dei uma volta com ele assim, quase saindo do bairro e mandou retornar. Quando eu olhei para trás, vi a arma, né? Ele disse que era para mim continuar. Bora, vai, vai, continua para frente, né? Então eu fui e quando eu cheguei lá, mais ou menos onde ele embarcou, entrou outro compasso, né? Segundo o Anuário de Segurança Pública do Brasil, divulgado este mês, os números desse tipo de crime impressionam. Manaus é a capital brasileira com maior quantidade de furtos a veículos e a quarta em roubos. Os dados são de 2016 a 2017, mas este ano a estatística continua preocupante. Segundo a polícia, quadrilhas especializadas em clonagem de veículos estão aumentando a ação aqui em Manaus. Para se ter uma ideia, a polícia encontrou o que sobrou de um veículo Prisma. O detalhe é que esse carro havia sido comprado e passou apenas cinco dias na mão do proprietário. Ele foi assaltado. Quinze dias depois, quando a polícia conseguiu localizar, ele já estava assim. Esses veículos que são mais comuns de ser roubados, eles são clonados. Esses documentos, infelizmente, eles são originais. O papel moeda é original, as informações contidas que são falsas. Pouco tempo atrás, nós prendemos um cidadão e ele falou que a documentação que ele consegue para esquentar esse veículo vem do interior. O Detran não respondeu aos questionamentos se há alguma investigação sobre o desvio desse documento. Enquanto isso, quem tem veículo precisa ficar atento, pois a qualquer momento pode ser vítima dos criminosos, como aconteceu com esse mototaxista que encontramos na porta da delegacia. Três rapazes encostaram a arma na minha cabeça, ali no CCA, no Jorge Teixeira. Agora? Agora, agora, negócio de 8h40, por aí assim. Qual é a sensação? Ainda estou meio nervoso, né? Nervoso ainda. Esse é o resultado da soma da audácia dos criminosos com a ineficiência do Estado em combater crimes. Três homens foram presos em um sítio de Iranduba suspeitos de homicídio. Um deles teria matado pelo menos nove pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, segundo a polícia. André Pinto Ferreira, de 26 anos de idade e Wangley dos Santos Silva, de 21, são suspeitos de terem participado do assassinato de Wildison Oliveira de Lima, no último domingo, no bairro Vila da Prata, zona oeste de Manaus. Diego da Silva Litaif também estava no local e tentou ser liberado ao passar à polícia um documento falso. Os três estavam escondidos dentro de um sítio no Lago do Limão, em Iranduba, aqui no Amazonas. Entre eles, Diego Litaif, que responde por pelo menos nove homicídios, todos por envolvimento com o tráfico de drogas. Hoje, nós todos sabemos que muitos homicídios e muitos infratores cometem os crimes na capital e atravessam a ponte para se refugiar lá, no Jamais de Iranduba. Segundo a polícia civil, os três homens estavam em uma casa com outras quatro pessoas, que foram liberadas por não terem registro em nome delas. O Litaif, nós podemos dizer que ele participava de uma facção FDN. No primeiro momento, ele teria participado dessa facção, mas estamos verificando cada caso para delimitar a atuação dele em cada inquérito e remeter todos os casos à justiça e pensamos que ele fique um bom tempo preso. André e Wangley foram indiciados por homicídio qualificado e serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória Masculino. Diego será encaminhado à audiência de custódia por conta do documento falso em flagrante. Em seguida, também será levado ao CDPM. E na zona norte de Manaus, um mecânico foi preso em flagrante com uma arma de uso restrito. Segundo a polícia, ele é membro de uma facção criminosa, também atuando aqui na capital. Tiago Moreira de Castro, de 24 anos, foi preso em frente à casa onde mora, no Parque das Nações, zona norte da capital. Segundo informações da polícia, Tiago fazia cobranças relacionadas ao tráfico de drogas e foi preso no momento em que saía para fazer mais um serviço. Ele é do Parque das Nações, que está ali em conflito com o pessoal do bairro da União, possivelmente da facção Comando Vermelho, eles estão nesse atrito. Então agora vamos dar continuidade a algumas execuções que ele possivelmente possa ter participado. Com o suspeito, foram apreendidos drogas e um revólver calibre .38, com três cápsulas intactas. Segundo a polícia, o homem é uma espécie de soldado de uma facção criminosa que atua aqui na capital. Ele tem uma função bem específica na facção a qual ele pertence. Não só traficar, mas como também é participado de cobranças do tráfico, é acionado possivelmente com duas execuções, porque eles não ficam com essas armas à toa. Tiago foi indiciado por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas e, em seguida, encaminhado para uma audiência de custódia no Fórum Enoque Reis. E olha, quem frequenta o Passeio do Mindu no Parque 10, principalmente no fim da tarde e no começo da noite, tem reclamado da falta de segurança. É que muitos assaltos já aconteceram por lá. O local é bastante frequentado, transmite tranquilidade. Aqui no Passeio do Mindu, no Parque 10, as pessoas passeiam, caminham, praticam esportes ou se exercitam. Só que o local, que parece tranquilo, é preciso ter atenção dobrada. A ação de assaltantes tem sido frequente nessa área, segundo pessoas que passam por aqui todos os dias. Não tem segurança. Passa a viatura e tudo, mas não é suficiente, né? Porque só passar não adianta. Durante o tempo em que a equipe de reportagem esteve no Passeio do Mindu, nenhuma viatura de polícia foi vista. E a delegacia mais próxima está localizada, próximo ao aeroclube. Tirar um tempo para passear com os cachorros era um hábito frequente do seu Auristides. Mas com os relatos de assaltos por aqui, ele passou a caminhar em grupo com outras pessoas. Segundo ele, existe pouca circulação de policiais por aqui. Não tem um PM andando por aqui e muita gente que caminha, que anda, vem passear com os cachorros e está mecendo os bandidos. Hoje em dia a gente tem que estar preso e eles soltam, né? Já Jussara diz que vem caminhar sem o celular. Já presenciei um assalto, roubaram o celular de uma moça ali do outro lado. Depois disso não, mas a gente está uma medida de segurança sim, de não trazer celular. Para a Fabiana, é preciso medidas de segurança imediatamente. O que a gente queria pedir era mais segurança, né? Principalmente para a gente que trabalha, porque é o nosso trabalho, a gente depende disso, entendeu? E que o poder público pudesse fazer alguma coisa para nos ajudar. Pois é, as pessoas reclamam da falta de segurança, muita gente tem medo de andar com o celular na rua. Mas em nota, a Polícia Militar informou que o bairro Parque 10 é sim patrulhado pela PM. E diz ainda que disponibiliza o contato do supervisor da área para denúncias. Os números são esses que aparecem na sua tela. A seguir, Justiça ouve réus acusados de envolvimento na morte do soldado Paulo Portilho no ano passado. E ainda, homem é preso em Lábrea, suspeito de estuprar uma jovem deficiente. É o que você vê depois do intervalo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti